Boa jogada do Gabriel, deu um balãozinho em cima do David, encarou o jogador adversário, tocou a bola na direita para o Robinho, Vanderlei! Aí é que fica gigante o goleiro do Santos! Jogou no Peixe, David Ibraes bateu, que isso! Para tudo! Que cobrança e que defesa! O Maldívia veio por tempo, golpe do Bruno, bateu pro gol, espetacular! Aranha! Tem a impressão que ela chegou a bater na Braga. Disparou, Lúcio tocou pra ele, pra chegar cruzando, boa bola na entrada da Arantoni Anderson! Sensacional, Everson! Beat Everson! Que defesas do Everson! Defesa espetacular de Rafael! Fantástico o goleiro do Santos! Esquerda de cabeça, veja aí mais uma vez! Passe por dentro, pro Tebe, saiu do Ábalos, bateu, vem pro Gil, tocou, Mauro faz uma grande defesa! Primeira real oportunidade corinjano, Mauro faz uma defesa! Passe por dentro, pro Tebe, saiu do Alves, descarta a frente do levantamento, bateu no balco, Júnior de cabeça! Vanderlei, Magno Alves, Vanderlei, Magno Alves, Vanderlei, um pra fora! Isto é incrível! Ele defendeu e na volta agarrou de novo! Impressionante o goleiro do Santos! Chega no Jô, chega no Teves, volta pro Jô, de novo o Teves bateu pro gol! São Luís Palma! Boa defesa do jovem goleiro do Santos, numa pancada do Teves! Olha o Corinthians pra área, o que é que ele tá lá! O que é que ele tá lá? Tentou o Guilherme, fez a defesa, o Fábio Costa! Jogaram ao Bahia! Vamos ver o Lelber, vamos ver o Lelber, olha o Bahia chegando o João Paulo, tem o Gamote Gilberto! João Paulo espetacular! Espetacular o goleiro do Santos! Primeiro no chute do Lelber, e depois uma recuperação fenomenal de João Paulo pra efetir o gol de empate! Quint those grandes duet! Quint Those grandes duet! E depois uma recuperação memória! T Vale, vem! T Vale, vem! F immigration, tudo bem! T Vale, você está abrindo o providing! T Vale? T You, vem! T Peace. Tadım! formulation, tudo bem! T Forrest-se que cشرotar de Deus planeta? Abertura Abertura Para a equipe O embate cruzado Olha o Marlos Rolou Toca na trave O goleiro Do Santos deu um tapa Na bola e evitou o gol E ela bateu na trave Sobrou pro Huberardo Augusto, bateu de primeira Na trave, sobrou pro Guerreiro Na trave de novo, sobrou para o Guerreiro, bateu para o gol, Vladimir Renato Augusto na sobra, para fora. Uma sequência sensacional, ela bateu na trave, olha a defesa que faz o Vladimir. Depois de novo o Vladimir em duas tentativas de Guerreiro. Um lance para marcar o campeonato paulista. Aí a bola cobrada para a área, Fábio Costa de novo, salva o time do Santos. Que defesa espetacular. Logicamente, no caso, é o Adãozinho que vai para a cobrada. Aliás, o arqueiro de Serra também é orgulho, outra vez. Braço cruzado de Serra, Adãozinho, Armando Marques, vai estar Pelé. E atenção para o lance. Autorizada, Adãozinho chegou, com o outro. Chega e defendeu! É impressionante como descende pela Odisseira, Sete. É muito nervoso, cara. Mas que liga! Só para o André Luiz, na área, Gustavo. André Luiz faz o cruzamento para Gustavo! Vanderlei, sensacional! O goleiro do Peixe faz a defesa. Agora falta para o André Luiz. Que defesaça do Vanderlei! Pé direito experimentou para o gol da defesa. Passa do Rafael, a bala vai para o escanteio. Deu um canudo de pé direito, mas o Rafael foi bem demais. Se esticou. Esse ângulo é legal demais. E a bola pegou uma curva impressionante. Você diminuou ali a defesa do goleiro. Rafael, muito ali para o Zé Ibaldo. Levantamento, segundo pau! Toque de cabeça, fantástico, João Paulo! Defesaça do João Paulo! Defesaça do João Paulo! Cruzamento, bola para a área, subiu. Fale o próximo! Outra vez! Eu vou dizer uma coisa. Há muitos anos eu não vejo os goleiros pegarem tanto. E tantas bolas difíceis. Autorizado o Ortiz, pé direito, uma bola, bateu no capricho! E o Vladimir! É escanteio, uma chance incrível. E o Vladimir com o outro e com o gato com o outro. É escanteio, uma bandeira, uma grande história. E o passado, e o prefeito, e a história. É a ser, viver, e o Santos morrer. É o orgulho que tem todos podem ver. Eu não sei nem alo, mas ou nem o outro, mas a notorious coisa. Tive o seemso e imagina o primeiro hão. Sistema, por a vida, estareém.